Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai gravar o vlog do nosso dia. Hoje é sábado, dia 9 de janeiro. E hoje é aniversário da Emily. Então a gente vai fazer um bolinho aqui pra Emily. E hoje também a gente vai dar uma organizada boa aqui na casa. A gente ficou dois dias sem água. E a casa tá um caos. Tem muita louça suja, o banheiro tá muito sujo. Tá tudo bagunçado, tudo sujo. Porque ficar sem água não tem como limpar a casa. Não tem como fazer nada. A gente só foi fazendo comida com a água que a gente tinha. Então a pia, tô olhando aqui pra pia. A pia tá cheia de louça. Tá aquela bagunça que vocês podem imaginar. E agora a gente vai começar a fazer um bolinho aqui pra Emily. A gente não vai fazer festinha nem nada do tipo. A gente só vai fazer um bolinho mesmo. Caseiro, pra gente cantar parabéns pra ela. Porque ela quer um presente. E quando eu receber eu vou comprar esse presente pra ela. Então o presente vai chegar um pouquinho atrasado. Mas o mais importante é ela tá aqui junto com a gente. A gente tá com saúde. E no dia que eu for lá comprar o presente pra ela. Eu até gravo um vlog comprando presente. Mostrando a reação dela e ganhando presente. Marquinhos deixou até aqui já separadinho. Deve que eu faz até bolo de cenoura. Porque a gente tem massa pronta ali de bolo. Mas só tem uma de chocolate. E bolo de cenoura também ela gosta bastante. Então a gente vai fazer aqui dois bolinhos de cenoura. Vamos jogar um brigadeiro por cima. E vamos cantar parabéns. E vocês acompanhem aí o vlog. Então o vlog vai ser bastante cheio. A gente fazendo bolo. A gente organizando aqui a casa. E eu espero que vocês gostem de acompanhar. Vou mostrar aqui pra vocês como está a situação da cozinha. A cozinha e o banheiro são as piores partes da casa. Quando não tem água. E olha essa pia cheia de louça. Como a água chegou de madrugada. A gente já colocou umas louças pra lavar. Ali na lava louça. Então a gente já retirou. Vou colocar essas que estão aqui em cima. E vou dar uma limpeza também na lava louça. Que está muito suja. Esse pacote de frango aqui. É que a gente tirou né. Pra poder fazer aqui pro almoço. Felezinha de frango. Então pra cá está tudo muito sujo. Olha isso. Tudo sujo. Tudo fora do lugar. O chão está muito sujo também. Porque a gente só estava varrendo. E não estava passando pano. E piso branco. Se não passar pano. Pelo menos duas vezes por dia. Fica muito sujo. Então está tudo muito sujo. Vou começar aqui pela cozinha. Enquanto é isso. O Marquinhos já vai preparando aqui o bolo. Enquanto eu estou ajeitando um lado. Ele já vai fazendo no outro lado. Então ele vai bater aqui o bolo. A gente vai fazer dois quadradinhos. Dois desse daqui. Pequenininho. Que é só pra gente mesmo. Então vamos começar Marquinhos. Limpar essa bagunça. Essa sujeira. Porque foi tenso gente. Esses dias sem água. Olha. E dá uma agonia. Estava cheio de roupa pra lavar. Na noite passada. Eu fui dormir cinco horas da manhã. Achando que ia chegar a água. E não chegou. E essa noite eu dormi. O Marquinhos ficou acordado. E nessa noite chegou a água. Aí o Marquinhos já colocou roupa pra bater de madrugada mesmo. É um atitude. Estou acordado até agora. Aí já até estendeu algumas roupas. Porque a gente estava com muita roupa acumulada. Muita roupa suja. Então hoje é dia de colocar a ordem na casa. Verdade. E como a Emily faz o bolo pra todo mundo aqui na casa. Hoje eu vou preparar o bolo dela. Eu e a Bruna. Não é na verdade. Aí eu vou começar aqui. Enquanto a Bruna já está utilizando outras coisas. Eu vou começar aqui. Eu vou usar o de cenoura. Como a Bruna falou. Abri ele todo. Fazer o estilo que a Emily faz. A Emily mistura tudo. É. Eu faço por parte. A Emily já mistura tudo. E sempre sai certinho dela. É. Sempre sai bem direitinho. Bem fofinho. Tomara que saia esse também. Porque só o dela que sai fofinho pra gente. O nosso pra ela não sai. Aí. Um ovo. Essa malha de quebrar o ovo direto aqui assim. Às vezes. É. Bom. Você tem lá no copo. Você não vai estragar a massa. Acho que só tem essas duas massas de cenoura. Tem mais uma de reserva. Tem uma ainda? Tem. Se jogar o ovo estragado aí já é. É o último. Vamos ver. Não. Não teve nenhum ovo estragado. Agora eu vou colocar duas colheres de manteiga. Eu acho que é isso. Bolo eu não sou forte não. Tá bom amor? É. Acho que tá muito cheia né? Não sei. São duas colheres de margarina? Duas colheres ó. Tá bom. Três ovos né? É. Três ovos. Duas colheres de margarina. 120 ml de leite. Agora o leite. Não sei quantos ml tem aqui. Quantos ml? 200 ml. Então a gente vai lá. 10, 20, 30, 40, 40, 60, 80, 90, 90, 60, 100, 100, 100 e 20. O nome disso é. Assim. Olhômetro. 120. Aí. Agora que são elas. Eu tenho uma surpresa. Olha como é que o papai bate. Tira a caixa de leite da frente Marquinho, não, tu não vai fazer isso não Não, tu não vai Não, eu não acredito Tu pegou isso e foi escondendo O tempo todo pra mim não ver? Não, eu não acredito Quem disse que a gente não tem Batedeira? Marquinho improvisa Cara, eu não tô acreditando Tem até luzinha Gente, eu não acredito Que o Marquinho fez A Emily não tá nem aqui A Emily foi lá no mercadinho Quando a Emily chegar aqui, eu mostrar pra ela o que o Marquinho fez Ela vai morrer de rir Gente, por que a gente não pensou isso antes? Eu nem vi Você tava meio de lado pra mim não ver Marquinho e suas graças Olha que cremosidade Ai, rapidinho Fica igual uma batedeira mesmo Uma batedeira de mão Quando a Emily fez isso, Jesus Ai, minha filha Ela vai falar assim Pai, por que você não falou isso antes? Cara, o Marquinho vai pra aqui chocada Eu não tô nem conseguindo limpar E a Fih olhando a arte que o Marquinho tá fazendo E tem outra Se o seu forno for a gás Você consegue acender e fazer um bolo Acabou a luz da sua casa Meu Deus, como eu vou bater Ela tem luzinha Ó Pra poder olhar a massa pra ver se acabou É claro Quando tiver no ponto, você sabe Ai, gente Só o Marquinho, cara E rapidinho, gente Mais uma invenção do Polishop O que é o Polishop? O Bicho, eu não arquinho O Polishop entrou pra trás Agora a NASA vem E o resultado foi Uma massa totalmente batida, homogêna Homogênica, homogênea Não sei o que explicar Mas ela ficou bonita Ficou bonita Então, agora eu vou untar a forma E pré-aquecer o forno Continuando o nosso bolo Agora a gente vai untar a nossa forma com a manteiga O que a gente vai utilizar? Eu vou pegar um papel Pra não ficar lambucando Lambucando, lambuzando Lambou alguma coisa A mão Eu venho Pego um papelzinho Dobro ele Manteiguinha E ó Manteiga Manteiga Agora que o bolo já está no forno Que eu consegui Parar de rir aqui Do Marquinho Pra poder Limpar aqui Essa pia Só o Marquinho mesmo Pra fazer a gente rir Marquinho é demais Então vamos começar aqui A organização Manteiga Manteiga Como Manteiga Manteiga Tchau. Terminei aqui de limpar essa parte do balcão, ó. Limpei a pia, limpei tudo pra cá, ó. Tava muito sujo. Limpei aqui o fogão, o forno e o sugar também. Pra cá já tá tudo limpinho. Agora falta limpar a parte de baixo do armário, né? As portas de vidro e limpar o chão. Porque pra cá também eu já limpei, já tirei pó daqui, limpei o micro-ondas. Então falta mais mesmo o chão. E o bolo do Marquinhos já ficou pronto. O primeiro bolo, né? Que ele vai fazer dois bolos. Aí aqui a gente vai colocar o brigadeiro no meio e colocar um outro por cima. Deu um pouquinho de trabalho pra soltar, porque a gente esqueceu que essas assadeiras de vidro, ela costuma agarrar o fundo do bolo. Então deu uma agarradinha no fundo do bolo, mas consegui tirar com essa espátula aqui. E agora o Marquinhos vai cortar ali esse frango. A gente comprou assim um pacotão de três quilos. E no dia que a gente comprou, a gente já colocou no congelador e nem separamos as porções. Então agora o Marquinhos vai separar as porções, vai colocar ali dentro do saquinho pra gente congelar. E uma parte a gente vai fazer a melanesa pro almoço. Bom, e ela não precisa cortar não. Ah, ela já tá... Ah, é sassame. Mas às vezes vem um sassame muito grosso. Não, mas sassame tem que ser grossinho, que é bom. Mas aí fica meio cru por dentro. Tu não acha não? Não. Não, mas sassame muito grosso. As porções do frango, ó, já tá aqui tudo separadinho. Ele colocou dez sassame em cada saquinho. E deu o total de cinco saquinhos. Aqui tem quatro que eu vou colocar no congelador. E um tá aqui, ó, que a gente vai usar agora pra almoçar. Tava aqui temperando feijão, que eu coloquei feijão no fogo ontem. E não deu tempo de ficar pronto pra janta. Ficou meio duro. Aí temperei aqui agora. Porto agora é só fazer um arroz. E fritar aqui o frango, como aqui já tá temperando, pra gente almoçar. Pra terminar aqui de arrumar as coisas e terminar de fazer o bolo. Colocamos o brigadeiro aqui no bolo. E eu fiz uns furinhos e coloquei uns pedacinhos de chocolate, de barra de chocolate dentro. Tipo assim, ó, uns pedacinhos assim, ó. Pra ficar tipo igual uns flocos de chocolate. E colocamos o brigadeiro por cima. E o outro bolo já está ali. Acho que já tá até pronto, hein, Marquinha? Nossa, esse dali cresceu muito. Já tá o outro bolo ali no forno, que a gente vai colocar por cima. E agora que o almoço ficou pronto. O almoço, é, ficou pronto na hora do lanche. Então agora a gente vai almoçar, ó, o arroz. O Marcos fez o arroz. O Marquinha fez um molhinho aqui pra colocar em cima do frango. Feijãozinho, filé de frango milanesa e uma farofinha. Tá pronto, não? Cinco minutinhos. Então mais cinco minutinhos o bolo já tá pronto. Aí depois que a gente terminar aqui de almoçar, finalmente eu vou varrer aqui o chão da cozinha, que tá tudo sujo. É, a sala a Evrim arrumou. Tá tudo ajeitadinho aqui na sala, ó. A Evrim varreu, passou o mop, tirou o pó. Limpou aqui a mesa, organizou tudo aqui, ó. Então pra cá não precisa fazer nada. O Marcos arrumou aqui o quarto dele e fez o arroz, ó. Ele também organizou tudo aqui. Aí tá esses colchões tudo aqui em cima, que como a gente desmontou a cama das meninas, colocamos esses colchões aqui. Aí pra cá tá organizado e falta o banheiro e terminar aqui a cozinha. E a Evrim e a Emília arrumaram o quarto delas, que também tá uma bagunça. Terminamos de arrumar aqui tudo na cozinha. Ó, a cozinha tá toda limpinha. Limpamos aqui o corredor também e lavamos o banheiro. Só tá faltando colocar o tapetinho e limpar a lixeirinha pra colocar no lugar. Mas ó, tá tudo limpinho também aqui no banheiro, cheirosinho porque o banheiro tava horrível de sujo. Tava muito, muito sujo. Já nem gravei aqui limpando o banheiro porque o celular tinha descarregado. Tá tudo limpinha, pinha, limpinha. E agora a gente vai terminar de fazer aqui o bolinho da Emily. Marquinhos já tá aqui ralando o chocolate que a gente vai colocar por cima. Deixa eu ver como tá ficando. Ó, eu pensei que ia ficar mais, é... Tipo, mais enroladinho. Mas tá bom assim, né? Eu acho que pra ficar mais enroladinho teria que ralar nesse daqui. Esse aqui? Não, aqui. Aqui não rala. Vê. Vê como vai ficar. Não rala, não dá nem pra fazer. Deixa eu ver. E o bolo já tá assim, ó. Com dois, um em cima do outro. No meio tá com recheio de brigadeiro. Aqui tem o brigadeiro pra colocar por cima. E em volta a gente vai colocar biscoito como a gente fez no bolo do Marquinhos. E em volta a gente vai colocar biscoito como a gente fez no bolo do Marquinhos. E em volta a gente vai colocar biscoito como a gente fez. Colocamos aqui os biscoitos, a fita e o brigadeiro por cima, ó. E ficou assim, ó. Eu gosto muito de fazer assim essa decoração com biscoito. Porque a gente que não entende muito de confeitaria, fica um acabamento bonitinho, fica parecendo uma caixa de presentes. Aí agora por cima a gente vai colocar o chocolate ralado, ó. Que o Marquinhos ralou. Em vez de colocar granulado, vamos colocar o próprio chocolate ralado. E pelo jeito tá muito gostoso. Porque bolo de cenoura com brigadeiro não dá erro. É muito gostoso. E a Emily gosta muito também de bolo de cenoura. É o meu bolo favorito, bolo de cenoura. Seu também? Então agora a gente vai jogar aqui o chocolate por cima. E acabou que a Emily veio ajudar. Porque ela não consegue se conter. Se a gente tá fazendo bolo, ela quer ajudar também. Então acabou que ela também ajudou a fazer aqui o bolinho dela. Então vai, Emily. Joga aí o... Não dá pra jogar nem com a mão. Tem que ser aos poucos com a vasilha mesmo. Porque tá derretendo. Tá muito calor. Então a gente pega o chocolate na mão. Ó, o que eu peguei ali pra mostrar pra vocês já derreteu. Ó, o que eu peguei ali pra vocês já derreteu. E o bolo ficou pronto. Ficou simples. Mas o importante é não passar em branco. Aí passei aqui um papel toalha em volta. Não limpou muito bem, mas deu pra dar uma limpadinha. Vira aqui, amor, a frente. E até que ficou bonito, assim, com a raspa de chocolate por cima. Se tivesse uns morangos ou umas jujubas, sei lá, pra enfeitar, iria ficar mais coloridinho. Mas assim ficou legal também. Gostei. Agora o Marquinhos vai colocar ali na geladeira. E eu vou ter que limpar a cozinha de novo. Trabalho de casa nunca acaba. A gente faz qualquer coisinha e suja tudo. Ó, sujou tudo de chocolate aqui. Já tem louça ali pra lavar. Tem que limpar aqui, ó. Que sujou tudo de bolo, de biscoito. Então eu vou limpar isso tudo aqui. Pra deixar a cozinha limpinha novamente. Enquanto o bolo tá ali gelando. Se você fica, Se você ficar, Você faz me amar a minha imperfeitação. Answer all my questions Just to show me What's on the other side of inhibition. No apólogos, my baby I'll tell you a dog cause I'm feeling so cool Ooh I'll tell you a dog cause I'm feeling so cool Ooh Oh, my darkest memories Now let me fall back But you'll be there ready to rescue me If I go out of track I can get away with it Cause you make me love my Agora que o bolo gelou, a gente vai cantar parabéns pra Emily A casa hoje tá cheia, os padrinhos dela Vem cantar parabéns com ela Então vai, Emily, acende aí a vela improvisada Vai Pra você Pra você Nossa data querida Muita felicidade Uh 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 Muito feliz que vai O Ebra, eu vou comer seu bolo Vai, faz o sentido A rua inunda O Ebra, eu vou comer seu bolo Faz o pedido, faz o pedido Parabéns! Com quem será? Com quem será? Com quem será que a Ebra vai casar? Vai depender, vai depender Seu alércio vai querer Ele aceitou, ele aceitou Te deram, mas te deram, se deram, se separou Agora vamos comer bolo De novo? Parabéns! Eu vou comer